É, neguinho, tu já sabe por que eu tô assim, né? Porque não existe terror, nada mais terror do que eu com o cabelo solto, meu parceiro. Fala aí, meu parceiro, tranquilidade no assunto. Aqui quem eu vou falar com vocês é o Leléo, mas eu creio que você já sabe disso, né? Não, meu parceiro. E, brother, muita gente tá me indicando esse estilo de vídeo aqui pra eu fazer, tá ligado? E é em tudo quanto é lugar. É no YouTube, é no meu próprio Discord, é no Facebook, é tudo quanto é lugar. E falando em Discord, meu parceiro, o canal aqui tem o Discordzinho que a gente anda todo dia pra tocar uma ideia, jogar um vizinho em craft, tacar pedra na casa do vizinho, essas coisas de molecais, tá ligado? Então, se tu quiser colar, só vai no link da descrição e clica lá. Mas, enfim, voltando para o vídeo, muita gente me indicou pra eu fazer um top 5 jogos tenebrosos, assustadores. Ou seja, os melhores jogos de terror que vossa senhoria aqui já jogou. E, meu parceiro, eu botei muitos jogos aqui que eu tenho certeza que você não conhece. Porque a maioria dos jogos meio que famosos de terror não estão aqui. Porque, na real, apesar de serem jogos famosos, tem jogo muito mais brabo que medonho, meio que escondido. Só que eles não ficam tão famosos porque eles traçam de assunto um pouco polêmico. Já tá vendo pra onde que eu quero chegar, né? Enfim, neguinho, o vídeo tá pesado demais. Tu vai ficar surpreso, garanto isso. Então, já fortalece com o like aí e já se inscreva no canal se tu não é inscrito, neguinho, tá ligado? Porque eu tenho que ajudar o Leleu a te ajudar, velho. E outra, meu parceiro, já deixa a sugestão no comentário de um próximo top 5, tá ligado? Vai que eu escolho a sua sugestão, neguinho, ó. Boleiro. Enfim, negada, vambora pro vídeo que o vídeo tá grande, tá ligado? Vem com o titio e o leleu de chifre que a embarcação vai zarpar. Zarpo. Tô que nem um touro. E, mano, o que que é melhor abrir a nossa lista em quinto lugar do que o jogo mais agoniante em termos de monstro do mundo dos games? Principalmente dos de terror. Eu acho uma boa, né? Eu acho que você também acha uma boa, né? Enfim, eu estou falando, obviamente, do Alien Zolation, que foi lançado em 2014. E, brother, é o monstro com a melhor inteligência artificial do universo, brother. Eu não lembro de nenhum jogo de terror, jogo, colhas... Nenhum jogo, em geral, que tem um monstro com uma inteligência artificial tão boa contra o Alien nesse game. Porque, brother, o Alien, ele se adapta a você. Porque o jogo é basicamente assim, rapaziada. Você está numa nave, você tem que cumprir seus objetivos e tu não pode trombar com o Alien, porque o Alien vai lá e te mata. É como se fosse o Outlast, sabe? Você tem que sempre fugir. E pra você fugir, você tem suas mecânicas de fugir. Você pode se esconder debaixo da mesa, você pode se esconder atrás de alguma coisa. Você pode entrar nos armários pra se esconder. Ou se você já tiver avançado no game, se você já tiver pego uma arma ou uma lança-chama. Tu pode dar um tiro pra afastar o Alien. Tu pode tacar um fogo pra afastar o Alien. Tu pode tacar uma granada no Alien. Enfim, são várias opções que você tem pra você sair dessa situação. Porém, aí que tá, mano. O Alien, ele meio que se adapta à sua jogabilidade. Porque, tipo assim, se você não for um cara medrozinho... Ai, eu tenho medo de trombar com o Alien. Ai, meu Deus do céu. Se você for um cara desse aí, que prefere se esconder, se esconde muito em armário... O Alien vai se ligar. Então, mano, é quando ele aparecer, você se esconder no armário... Ele vai fingir que foi embora e vai te surpreender. Ou simplesmente no armário que você tá, ele vai abrir a desgraça da porta de procurar lá... E vai te achar e vai te matar. Porque o bicho aqui é grosso, neguinho. O bicho não quer saber de nada. Mas digamos que você seja um cara carioca, que nem eu. O brabo, que gosta de andar furtivamente assim, passando pelo Alien, não sei o quê. Quando a gente vê, tu dá um tiro na cara dele. Meu irmão, ele também se adapta. Eu lembro que eu, jogando esse jogo... Quem me conhece das antigas aí, tá ligado que eu fiz lives zerando esse game. Moleque, eu tirotei simplesmente esse jogo inteiro com o Alien, velho. Desde que eu peguei a pistola, eu já quis enfiar o tiro no Alien, velho. Nem começo a falar que eu sempre me ferrava. Mas eu metia bala, meu parceiro, porque eu era violento, velho. Eu acho que é coisa de carioca, tá ligado? Carioca tem uma mania feia com arma, que é uma desgraça. Mas enfim, tem um certo ponto do jogo que você pega o lança-chama. E o Alien, ele tem medo de fogo, mané. O bicho é um tremendo capitão, mas fogo ele teme, né, velho. Deve ser porque ele lembra o pai dele, que é o Satanás. Então, eu tava apavorando o Alien com o lança-chama. Só que tem um pequeno detalhe. Como eu falei, ele se adapta às suas ações no jogo. Então, mané, eu metia o lança-chama, né? Ele fingia que fugia. Só que, na real, ele tava se escondendo em cima da tubulação. E quando eu passava da tubulação, neguinho, o bicho me agarrava e me dava um beijo de língua. Mó doideira, velho. Então, é um jogo desesperador. Porque o teu inimigo é muito bravo, velho. É muito bravo. E dá uma agonia da desgraça. O único problema desse jogo, e é um motivo pra mim, botar ele em quinto lugar dessa lista, é porque, velho, as primeiras horas que você vai jogando o jogo, você realmente fica com uma tensão desgraçada. Mas, pelo menos comigo, conforme passando o jogo, e até mais pro final do game, eu ficava mais nervoso com o Alien mesmo. Porque, tipo assim, cara, era encher o saco que o cara era muito brabo. Só que eu não dava mais com medo, eu não dava mais com aflição, nem nada. Eu ficava nervoso mesmo com o Alien. Mas, enfim, o jogo continua sendo bom. Se você puder pegar, pega esse jogo que é muito bom. E, velho, tem uma promoçãozinha lá no Pirate Bay, velho, que você compra esse jogo de graça, tá ligado? Vai lá e baixa aí. Mentira, compra na Steam que esse jogo vale a pena dar um dinheirinho pra desenvolvedora. E, velho, na moral, eu tava pensando aqui, quando tava escrevendo o roteiro pra essa lista aqui, o que mais tem de apavoroso num jogo de terror que um jogo de terror que foi banido, velho. Eu acho que nada, né, velho? Por isso que tá aqui o jogo que foi lançado em 2019, chamado Devotion, velho. E, velho, que jogo louco, mano. Na moral, ele é um jogo apavoroso. Ele dá um medo, dá desgraça. Se você for pegar ele pra jogar agora, irmão, tu vai sentar num grosso que dá um medo absurdo. Porém, ele tem certas partes do jogo, se você for ter um visual meio que artístico, ele é bonito pra uma desgraça, velho. Ele tem certos pontos, assim, que você vai progredindo na história, tu vai ser apegando àquela história que você vai sendo contada pelo jogo, que tem uns momentos bonitos, assim, que você se envolve no cenário, você se envolve com os personagens, que é bonito demais, velho. Porém, brother, não se deixa levar pra essa parte que eu falei, não. Porque o jogo é pesado e sujo, mano, sujo. E, mano, tem um final, velho, que, cara, tá ligado com aquela tua garganta trava, velho? Porque é bem isso aí. Porque apesar de ser um final interpretativo, você tende a interpretar que deu merda. Merda! E o jogo, cara, é um jogo bonito, velho. Dá até vontade de chorar. A pena que esse jogo, como ele foi banido, ele não tem a tradução pra português, entendeu? Só que você vai meio que... Se você souber inglês, assim, tiver um tempo pra ficar traduzindo e tudo mais, tu vai jogando o jogo, tu vai se apegando àquela história ali, e tem aquele final que é, mano, de cortar o coração, velho. Eu quase chorei, sem sacanagem mesmo. Sim, neguinho. Eu, gangster do Rio de Janeiro, quase chorei pra ter uma noção, velho. É uma complicada. E, velho, pode ser você que tá perguntando, Ah, mas qual foi o motivo do jogo ser banido? Bem, simplesmente porque o governo tem esquiz, mano. Porque esse jogo, se eu não me engano, ele é feito por uma produtora de Taiwan. E Taiwan, se eu também não me engano, é um território controlado pela China. Aí os caras desenvolvedores do jogo botaram uma piada contra o próprio governante chinês, tá ligado? Xi Jinping, eu acho que é o nome do cara. Associando ele, falando que ele parecia um pouco um ursinho pu, tá ligado? Aí, nego, ele ficou nervoso com a pistola e baniu o jogo no mundo inteiro. Na real, ele não baniu. Ele meio que promoveu um boicote em massa, usando robôs, assim, tá ligado? Avaliando negativamente o jogo em todas as plataformas online. E, velho, tu via que era bote mesmo? Porque, tipo assim, a Cris que tava amando, o pessoal do resto do mundo tava amando, só nego chinês que tava odiando o jogo. Meio suspeito, né? Não, meu nego. Então, se você procurar esse jogo pra comprar, tu não acha, velho. Porque esse boicote foi tão forte, promovido pelo governo chinês, que os caras desenvolvedores do jogo decidiram, né? Ou foram ameaçados, vai ver, eu acho que foram ameaçados. Decidiram tirar o jogo da venda. Porém, se você for um cara que anda usando navio, que nem eu, velho, tu acha pra jogar, velho. Tanto que, quando eu joguei esse jogo, eu trouxe até um vídeo pro canal aqui, que eu tava querendo fazer uma série desse jogo, e eu tinha comprado ele de graça no Pirate Bay. Então, se você quiser andar pelo navio aí, pra achar esse jogo, você consegue. E se você souber o inglêsinho maneiro, pô, mano, tenta pegar esse jogo aí, que é um joguinho de brabo, velho. Brabo mesmo. É um jogo bom, apesar de ser agunhante no final, mano. É um jogo maneiro demais, velho. E, rapaziada, em terceiro lugar aqui, tem um jogo que eu, particularmente, sou muito fã, tá ligado? Só que ele tem um enredo muito pesado, mano. Tanto que você joga o bagulho, se você for jogar realmente pela história e tudo mais, que te deixa pra baixo pra cacete. E o jogo que eu tô falando é o The Cat Lady, que ele, praticamente, é um jogo de uma trilogia. Depois do Cat Lady, lançaram Downfall e Lorelai, se eu não me engano. O Downfall eu joguei também, é muito bom, eu recomendo vocês jogarem. Só que Lorelai eu não joguei, porque não tem tradução em português. Esse jogo, como é um jogo que conta uma história, é interessante você pegar a tradução pra você ler certinho. Porém, como eu manjo um pouquinho de inglês, só sou meio que lerdo pra ler e entender, eu vou pegar esse Lorelai depois aí pra jogar e zerar, porque é o último jogo da trilogia. Então, acho que vale a pena. Mas, enfim, o The Cat Lady foi lançado em 2012. E, brother, que jogo com clima pesado, velho. É macabro. O pessoal, se você tá vendo a gameplay de fundo, tu tá vendo que o jogo tem um aspecto sujo, tá ligado? Mas é isso mesmo. O jogo tem um aspecto sujo, porque a temática dele se trata nada mais, nada menos que as coisas mais terríveis que possa pensar. Por exemplo, depressão, começamos bem já, né? Suicídio, vícios, homicídio, canibalismo e, velho, vai descendo ladeira abaixo, mané. A história, velho, talvez seja a melhor história dessa lista de top 5 aqui, velho, porque é uma história que você se apega e o terror, mano, desse jogo aqui não tá em algo como jump scare, algo que vai te assustar, mas sim algo que vai te mexer meio que emocional, tá ligado? Esse é o único jogo que eu não recomendo qualquer pessoa jogar. Primeiro que não é um jogo pra qualquer um em relação a play, porque é um jogo mais contando histórias e tudo mais. é um jogo mais pro pessoal que gosta daquela linha de jogo da Telteia, tipo The Walking Dead, sabe? E também eu não aconselho pra todo mundo que, velho, se você tem algum problema depressivo, algum problema meio assim, bom é tu passar longe dessa trilogia de jogos, tá ligado? Que é um jogo meio perturbado da cabeça, velho. Porém, tem um enredo excelente, velho. Tanto com o do Cat Lady quanto o da Onfall tem um enredo muito bom. O Lorelai, como eu falei, eu não joguei ainda, mas eu vou jogar e depois eu falo aí pra rapaziada que quem se interessar aí se é bom ou ruim. E rapaziada, esse jogo que tá aqui em segundo lugar talvez seja o que mais me passa uma sensação de tensão hoje em dia, porque, velho, que jogo desgraçado, mano. Você lembra daquela demo que era do Silent Hill que soltaram na Playstation? Não lembro se foi a Playstation 3 ou Playstation 4, que era a demo PT, Player Tease, que era pra sair do Silent Hill? Só que teve aquele problema entre a Konami, o Kojima e tal e acabou nunca saindo. Então, meu parceiro, esse jogo, pra mim, se fosse lançar no PT, seria mais ou menos esse molde, velho. Porque, mano, que jogo desgraçado, velho. Talvez ele também não esteja em primeiro lugar porque o jogo ainda nem lançado foi. Eu só joguei o acesso antecipado do game que foi liberado em 2018 e até hoje os desenvolvedores não conseguiram concluir esse jogo. Mas, brother, esse jogo arrepia, mano. Tem um clima de tensão desgraçado. O game se passa em uma casa que tá sendo assombrada, velho. E várias famílias já moraram nessa casa e toda a família deu problema. Ou alguém da família morreu, ou alguém da família matou alguém, ou alguém da família se suicidou. Enfim, a casa é atormentada por espírito, velho. Mas o problema pior desse jogo na matéria de terror é que ele realmente estudou como criar um clima de terror absurdo com mecânicas babacas. Por exemplo, o que eu lembro até hoje, quando eu jogava esse jogo, eu não consegui fechar ele porque eu preciso simplesmente desistir. Eu não sou gangsta o suficiente pra conseguir gerar esse jogo. Mas tem uma parte onde você vai no porão da casa. E lá no porão da casa tu acha uma máquina fotográfica. E como tu tá sem luz, não tem como ligar uma vela nem nada, tu tem que tirar foto do caminho pra conseguir ver. Porque aquela máquina fotográfica com flash antigo que você dá uma clicada assim e já dá aquela iluminada no cenário inteiro, tá ligado? Só que tem aquele negócio. É um flash, ela ilumina e logo apaga. Então, imagina o que tu vai ver nesse corredor quando tu bater uma foto, velho. Às vezes, nada. Então, isso que dá uma tensão desgraçada. Porque, mano, você tá com uma tensão, tensão, aí não acontece nada, não acontece nada, não acontece nada, aí tu já fica relaxando, tu vai relaxando, tu tira uma foto e tá lá o capeta, que desgraça de jogo, mano. Esse jogo foi o único jogo que eu tava jogando em live, na época, maior tempão atrás. Como eu falei, esse jogo lançado em 2018 e deve ter sido por aí que eu devo ter pego ele pra fazer a desgraça da live. E, brother, eu não aguentei, eu desisti, velho, porque a tensão era absurda. Pra ter uma noção, quando eu tava fazendo live na época desse jogo, acho que tavam uns 40, 60 pessoas vendo comigo a live. E, mano, até o pessoal vendo a live, que no momento quando eu fazia live de terror, o pessoal ficava zoando o chat, rindo e tal, mas o pessoal também tava com um cagaço absurdo. Então, velho, esse jogo promete. Só que eu tô achando muito, muito demorado pra ser desenvolvido, porque, cara, tá desde 2018 em acesso antecipado, já estamos em 2020 e não é lançado. Eu, sinceramente, acho que esse jogo nunca será lançado pelo visto. Mas eu espero que seja lançado sim com a qualidade que já tem no acesso antecipado, porque, ô, velho, que jogo bom de terror. E se for lançado, eu pego e jogo aí, faça alguma live ou do tipo, alguma coisa aqui, bota um santo aqui pra expulsar o capeta que, velho, dá um medo desgraçado esse game, hein, velho. E, rapaziada, não tem como. Quem é velho que nem eu não tem como tirar esse jogo de primeiro lugar. E se você já tá rindo aí, porque tu já tá ligado que jogo eu botei aqui, né? Obviamente que tá. Silent Hill. Mais especificadamente, Silent Hill 2, que foi o primeiro jogo que eu peguei na mão pra jogar. E, velho, eu fiquei tão cagado com esse jogo que, velho, eu demorei muito tempo pra zozeirar, velho. Tive que insistir muito, chamar meu primo pra jogar comigo, que, cara, esse jogo aqui magoava o coraçãozinho do filhote leleu aqui, mano. Mas, cara, o mais legal do Silent Hill, mesmo eu na minha infância jogando o game, passando um perrengue pra puzzle, pra dificuldade do jogo em si, pros bichos lá que davam medo da desgraça, o mais belo do Silent Hill, na minha opinião, é de fato a história. Que quando eu joguei o Silent Hill 2 pela primeira vez, eu não absorvi nada da história, pra ter uma noção. Porém, quando eu fui rejogar um pouco mais tarde, assim, velho, que história maneira, velho. Na moral, principalmente os dois tem uma das melhores histórias da franquia, se não a melhor, velho. É aquele jogo que, sinceramente, eu acho que valeria um remake, velho. O pessoal tava fazendo um remake de Resident Evil adoidado aí, Resident Evil 2, Resident Evil 3. Tão dizendo que vão fazer um Resident Evil 4, mesmo achando que não precisa. Mas, brother, fazer um remake do Silent Hill 2, ninguém anuncia que vai fazer, né? E se fizer o remake do Silent Hill 2, eu garanto a vocês, seria sucesso, meu parceiro. Talvez até mais que esse do Resident Evil, mano. Porque Silent Hill 2 é um jogo perfeito de terror, que não vemos mais hoje em dia. O que mais perto chegou hoje em dia de fazer um jogo parecido, mas nem tanto quanto o Silent Hill foi, foi o The Evil Evil. Que, mano, é um jogo de terror muito bom, mas na moral mesmo, não chega nem a espécie do Silent Hill na minha opinião. Enfim, velho, fica aí meu apelo aí a Konami, ao Kojima, ao Mindigo da Rua, qualquer desgraçado aí. Faça um remake de Silent Hill 2, velho, que, brother, eu quero jogar essa desgraça com gráficos excelentes. Bem, negado, esse aí foi o nosso vídeo nervoso aí que eu fiz pra vocês. eu espero que eu tenha te surpreendido na minha lista, tá ligado? Mas digamos que você achou que o seu joguinho que eu não puse aqui na lista deveria estar aqui nessa lista tenebrosa. Deixa nos comentários, velho, vai ver um jogo de terror que eu não conheça. E outra coisa que eu esqueci de falar no início do vídeo, eu não puse jogos indies, tá ligado? Esses jogos são criados por uma pessoa só, que são de uma experiência curtinha, de 20 minutos, 10 minutos, 40 minutos, porque eu quis aqui deixar mais os jogos triple A, porque se eu for considerar todo o jogo que lança, lança os 500 por semana, então não tem como, tá ligado? Mas sinta-se a vontade pra deixá-los aí nos comentários, porque, mano, eu gosto de jogos de terror, eu vou pegar o teu comentário e vou procurar que jogo é esse, tá ligado? E meu parceiro, não vai embora do canal não, vem aqui no e-cardzinho aqui e continue vendo a nossa lista de top 5 que tem uns 30 vídeos pra tu ver, tá ligado? Enfim, rapaziada, espero muito que tenham curtido e se curtiu, já sabe, fortalece no like aí, se inscreva no canal, faz um comentário aí que comentário é da hora, ajuda no feedback do canal e tamo junto, rapaziada, o canal tá ficando maneiro pra cacete, graças a vocês, tô indo embora agora, valeu, um abraço, ó, vê tu irmã, neguinho, fuz embora, tchau! Tchau! Tchau!